As aulas ficam top! Senhor Ricardo! Aqui é o Centro de Reabilitação Refrigerista? Sim, o doutor Nascimento está te aguardando. Pode ir lá. Pode ir lá? Obrigado. De nada. Doutor Nascimento? Boa tarde, pode entrar. Entrar? Tudo bom, doutor? Nesse momento não pode, né doutor? Fique à vontade, meu filho. Pode sentar. Pode. Doutor, é confidencial? É confidencial. O que fica aqui, o que acontece aqui, fica aqui. Tá bom. Não tem ninguém gravando não, né? Não, não. Ô, seu Ricardo, o que está acontecendo na sua vida? O que eu posso ajudar? Ô, doutor, eu estou viciado em curso online. Eu assisto todo dia, não dá. É toda semana, tem semana disso, semana daquilo. E eu já estou direto, doutor. Não estou conseguindo nem trabalhar. Mas, Ricardo, está afetando a sua vida profissional? Me conte um pouco do seu último serviço. O meu último serviço, doutor, fazia muito tempo que eu não conseguia fazer um serviço, né? Tomo no inverno, mas ontem eu atendi uma geladeirinha. Geladeirinha pequena, cobrei R$ 800,00, só para aquecer o filtro. R$ 800,00 para você ir lá arrumar uma geladeira? Coitado dessa senhora, mas ela não conseguiria comprar uma geladeira nova com esse valor? Sim, doutor, mas eu estou fazendo curso. Chega de ganhar pouco. Mas, Ricardo, a cliente aceitou esse valor? Sim, eu dei para ela uma proposta matadora. Mas, Ricardo, você acabou de me contar que você esquentou o filtro da geladeira. E esse procedimento é correto? Bem, doutor, se é correto, eu não sei, mas eu sou reparador raiz. Seu Ricardo, você está com um problema muito sério, mas tem uma coisa boa para você. Você veio no lugar certo, na hora certa. Isso que eu tenho, doutor. Tem cura? Tem sim, meu amigo. E eu vou começar te passando esse tratamento a partir de agora. Seu Ricardo, você hoje é um cara de sorte. Estou lançando hoje, é o primeiro lançamento e você está sendo presenteado por isso, tá? Um novo tratamento que ainda não tem no Brasil, se chama a Rota da Cura. Se você fechar hoje na minha recepção, ele vai te dar dois bônus totalmente grátis para você hoje. E vamos curar esse seu problema. Como que é esse tratamento, doutor? 100% online. Nossa! Perdi o cliente. Meu Deus do céu. Tudo bem. Próximo... 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 Próximo...